Incentivos à criação de galinha caipira chegam à comunidade indígena no Piauí. Moradores beneficiados já realizaram até festival gastronômico para divulgar o negócio. Foi o primeiro festival da galinha caipira na comunidade indígena, que fica no município de Lagoa de São Francisco, região norte do Piauí. Comunidade é beneficiada com o Progere 2, Programa de Geração de Emprego e Renda do Governo do Piauí, coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar e executado pelo Instituto EMATER. Na comunidade indígena, 27 famílias estão sendo beneficiadas com a criação de galinhas caipiras. Além de toda a estrutura de manejo e produção, os moradores contam com tecnologias inovadoras e assistência técnica do EMATER. É muito importante esse projeto para nós, porque nós não tínhamos fonte de renda assim fixa. Agora, com esse projeto, agora com fé em Deus, agora para frente a gente vai ter uma escutação melhor para a nossa família. Os técnicos da EMATER foram uma bênção para nós, porque muita coisa que a gente não sabia, a gente aprendeu com eles. Como cuidar das galinhas, como fazer a ração, e isso foi muito importante para a gente. Boa tarde, sou o Cacique Henrique, que está na comunidade de Nazaré, onde temos um projeto que está produtivo com 27 mil indígenas, e através do projeto 2, acompanhado pela EMATER. Os nossos técnicos da EMATER fizeram excelentes, estão fazendo excelentes trabalhos, graças ao sucesso do nosso projeto, está dando certo, por causa do acompanhamento, está sendo legal pela EMATER. Parabéns para a EMATER, para o nosso povo que está sendo beneficiado. Parabéns para a EMATER.